Título indexado à inflação hoje, pra mim, é bater em morto pelo seguinte. Cenário positivo, o que vai acontecer é que o juro real embutido nele vai fechar e você vai ter uma bela rentabilidade em cima disso aí. Deu tudo errado, o governo Lula chutou arcabouço fiscal, a inflação vai subir. Você tá sendo pago pra ganhar um seguro. Então, pra mim hoje, o que tá claro, bolsa eu acho que tem uma tremenda oportunidade, acho que dá pra ganhar muito dinheiro, mais até do que eu falei, só que se der errado, você quebra a cara. Essa aqui, cara, se der errado, você não vai se dar mal, ao contrário, você tá protegidaço. E se a coisa der bem, cara, você vai ganhar simplesmente, principalmente com duration, enfim, duration mais longo. E por que eu tô falando nisso agora? Porque, como eu comentei, eu acho que os juros já vão começar a cair e a gente vai começar a ver essa curva fechar. Acho, sim, que o arcabouço fiscal vai parar de pé e quando você junta isso tudo, vem por aí. Errei, tô errado. Você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito porque a inflação vai comer solta e você tá protegido no título indexado à inflação, coisa que você não vai dar. Nesse caso, se a inflação comer solta, é melhor títulos de duration mais curto. Então, o que significa? Faz uma composição das duas coisas e pronto. Você tá... Você tá... Você tá... Obrigado.